Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a música Agora Estou Sofrendo da calcinha preta com Gustavo Lima Espero que vocês gostem Nós vamos fazer primeiro o Fá com nona com baixo em dó Como é que é esse Fá com nona com baixo em dó? Você vai pôr o primeiro dedo na coda Si o segundo na coda Sol o terceiro é na verdade o quarto aqui na coda Ré e o quinto aqui na coda Lá tá vendo? Aí fica essa escadinha 1, 2, 3, 4 tá vendo? Aí você vai bater primeiro aqui na coda Lá depois na coda Ré depois na coda Sol e aí depois esses dois aqui na coda Mi e na coda Si que são as duas fininhas aí fica assim tá vendo? 1, 2, 3, 4 ó aí repete de novo ó lá não tem amor para mim não foi pra Ré menor que você vai abaixar esse dedo aqui na Mizinha esse outro aqui você vai subir aqui na coda Sol e esse outro terceiro aqui na coda Si tá vendo? na terceira casa ó aí agora nós vamos começar o dedo de lado a partir da coda Ré que é a terceira de cima pra baixo ó tá vendo? Coda por coda Ré Sol Si e Mi e Mi tá vendo? você estava de novo mentindo aí volta lá pro Fá com o nono com baixo em Dó tá vendo? aí agora você vai subir esse dedo aqui fazer o Lá menor e descer esse aqui pra poder fazer aqui na coda Sol tá vendo? esse outro na coda Ré esse aqui na coda Sol e aí você vai bater aqui a partir da coda Lá tá vendo? a segunda de cima pra baixo aí você vai seguir aquela sequência ó um dois três quatro com os dois dedos ó aí fica assim tá vendo? não não me amou foi pra Dó maior que você vai só levantar esse dedo aqui tá vendo? ele estava aqui e foi pra cima ó que não gostou de mim voltou pro Fá com o nono não sei Sol maior te amou por mim aqui o Sol maior você vai pôr essas duas dedos juntinho aqui na coda Mizinha e a Si que na terceira casa aqui ó tá vendo? esse aqui na coda Mizona que é a Grossona na terceira casa e esse outro aqui na coda Lá que é a segunda de cima pra baixo ó e foi pra Lá menor aí voltou pro Fá com o nono foi pra Ré menor pra fazer seus encantos voltou pra Fá com o nono derramar seu amor em mim Lá menor mas não Dó maior Gostou de mim voltou pra Fá com o nono não sente amor é Sol maior tá vendo? aí você vai voltar pra Fá com na verdade você vai vir pra Dó maior ao invés de vir no Fá com o nono vai fazer o Dó maior tá vendo? aí aqui ó no Dó maior você vai bater duas vezes só uma pra baixo uma pra cima foi pra Ré menor vai bater uma pra baixo uma pra cima tá vendo? Dó maior aí no Amor você vai fazer quatro batidas baixo, cima, baixo, cima tá vendo? tá no Dó maior duas no Dó maior duas no Ré menor aí depois você faz quatro ainda no Ré menor tá vendo? me fere me risca de amor e aí você foi pra Lá menor tá vendo? aí você vai fazer duas batidas Lá menor Tô forte na verdade você vai fazer quatro batidas devagar uma pra baixo uma pra cima outra pra baixo e outra pra cima e aí você vai fazer baixo, cima baixo, cima rapidão tá vendo? então vamos lá no Dó maior me fere me risca de amor tô fogem agora rapidão quatro batidas aí você vai vir no Fá com Nona duas batidas só no Fá com Nona uma pra baixo e uma pra cima foi pra Dó maior aí você vai fazer quatro rápidas no Dó maior ainda já me conquist no Tó duas batidas no Lá sustenido maior tá vendo? você pôs aqui a peça na primeira casa e põe esses outros dois aqui na corda Sol e na corda Ré Tó aí agora você vai bater quatro batidas devagar no Sol maior depois quatro rápidas e agora estou sofrendo aí repete tudo de novo me fere me risca de amor tu foge não me alimenta mal sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo tá vendo? vão tocar tudo junto não há amor para mim não você estava mentindo diga logo que não me amou que não gostou de mim não sente amor por mim quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos derramar seu amor em mim mas não gostou de mim não sente amor me risca me fere de amor tu foge não me alimenta não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo me fere me risca de amor tu foge não me alimenta mal sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo é só isso gente muito obrigado eu e eu